Tudo bem pessoal de comentários sobre Absolute Power, Poder Absoluto, filme de 1997, dirigido, produzido e estrelado por Clint Eastwood, roteiro do William Goldman, adaptação do livro homônimo escrito pelo David Paldacci. No momento que estou fazendo essa crítica, Poder Absoluto está disponível no catálogo do HBO Max Brasil. O Clint, nos anos 90, recebeu várias propostas da Warner para dirigir thrillers. No caso de The Little Things, por exemplo, acabou deixando passar, só seria lançado em 2021. Em outros casos, como Absolute Power, ele gostou do roteiro, mas queria mudanças. Existe quase que um consenso que coloca Absolute Power como um dos mais fracos da carreira do Clint dos anos 90, e eu realmente compreendo esse ponto de vista, mas eu considero um bom thriller, que seria ainda melhor se tivesse dado mais atenção justamente ao protagonista dessa história. Lutter Whitney, interpretado por Eastwood, é um experiente ladrão que planeja um ambicioso assalto à casa de um milionário, Walter Sullivan, interpretado por E.G. Marshall. Mas ao chegar ao local para o roubo, Lutter acaba presenciando o assassinato da mulher de Sullivan após uma briga com seu amante, o presidente dos Estados Unidos, interpretado por Gene Hackman. Existe uma interessante linha de argumentação, inclusive já mencionada pelo próprio Clint Eastwood, que aproxima muito esse filme de 97 com In the Line of Fire, Na Linha do Fogo, do Wolfgang Peterson, que tem crítica aqui no canal, inclusive. São dois filmes que dedicam muito tempo para a análise do serviço secreto dos Estados Unidos, e como mestre do disfarce, no caso de Poder Absoluto, o próprio Clint Eastwood, acaba enganando todos. A questão desse filme é que existe uma conspiração, e aí o personagem do Clint seria o anti-herói. Sim, ele é ladrão, ele iria roubar aquela casa, iria roubar o bilionário, mas ele acaba testemunhando um fato muito grave. Só que durante a história nós temos várias pontas soltas. Em Na Linha do Fogo, nós tínhamos, por exemplo, um interesse amoroso do personagem do Clint. Aqui não existe. Aqui tudo é mais voltado para a relação dele com a sua filha. O problema de Poder Absoluto é que ele está envolto em uma grande contradição. Por um lado, ele busca essa história que envolve o presidente dos Estados Unidos, uma conspiração, um acobertamento seríssimo. Só que, por outro, as soluções encontradas, especialmente no desenvolvimento do personagem do Clint, definitivamente não são as melhores. A única justificativa para alguns casos é de que o personagem do Clint tem poderes sobrenaturais. Quando o filme tenta misturar investigação policial e assassinato encomendado, as coisas pioram um pouco, pois todas as resoluções envolvem isso tudo posicionado no local certo, na hora certa. Eu sempre fiquei com a visão de que esse filme seria espetacular caso envolvesse apenas pessoas comuns, caso não envolvesse, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos da América, o homem mais poderoso do mundo. E aí não dá para deixar de lado a comparação com o filme do Wolfgang Petersen estrelado pelo Clint em 93. Aquele filme buscava a racionalidade do serviço secreto em uma situação grave. Em Poder Absoluto, você tem um serviço secreto extremamente estúpido. Eu não li o livro base, mas nas notas de produção constam que William Goldman recebeu o pedido do Clint para deixar de lado algumas histórias secundárias e focar mais na relação dele com o presidente, no caso, o Gene Hackman. E aí por isso que a polícia está envolvida, por isso que existem também pessoas da Casa Branca muito preocupadas. Algumas cenas parecem bem deslocadas na narrativa principal. No geral, o Poder Absoluto tem um ótimo elenco, um bom clima de suspense, mas as decisões erradas tomadas pelo roteiro prejudicam bastante. E como fã do Clint, eu considero esse personagem como um dos mais esquecíveis da sua carreira. E o Clint reuniu todos seus colaboradores dos anos 90 aqui, né? Lenny Nihals na trilha sonora, Joel Cox na montagem e o Jack Green na fotografia, mas fica aquele trabalho sem destaque, sem maior repercussão. Eu fecho o Poder Absoluto com a nota 6. Algumas passagens que envolvem o Clint como esse mestre dos disfarces até que são hilárias. Tem passagens boas também sobre o serviço secreto. Eu imagino que talvez o roteiro original do William Goldman seja melhor do que esse do filme de 1997. Certo, pessoal? Em breve eu continuo com a análise da filmografia do Clint aqui no canal. Vou deixar a playlist com as críticas publicadas até agora como recomendação. E já vou avisar também o próximo filme, True Crime, Crime Verdadeiro, também no HBO Max. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau.